Mas é a primeira vez que eu canto ao vivo. Vamos lá. Não tá chegando aqui. Bom, eles estão resolvendo um probleminha ali na vez da edição. Enquanto isso, vocês estão aqui comigo e eu não tô cantando. Eu tô sendo fotografada pelo Peter Parker. E vai aparecer na estreia de Capitão América Guerra Civil. Isso, obrigada. Eu tô muito ansiosa pra ver. E aí E aí E aí E aí E aí E aí